Olá, pessoal, tudo bem? Tiago da Capitalismo falando hoje para a gente fazer mais um Ações para Ficar de Olho essa semana, onde eu trago alguns dos destaques da última semana e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada. Nas próximas, lembro-se sempre que são informações do mercado e também do nosso setor de análise. Já vindo aqui para o relatório Fox do Banco Central, IPCA aumentou de 3,31% para 3,33% e o restante aqui, PIB permaneceu 0,92%, câmbio em R$4,00 e Selic em 4,5%. A partir da semana que vem, a gente já começa a trabalhar com os números de 2020. Na semana retrasada, nós tivemos notícias boas vindo da economia, principalmente o BCBR, que é uma prévia do PIB, veio maior do que o mercado esperava, e essa semana tivemos mais boas notícias. Então mesmo a economia crescendo pouco já mostra uma retomada mais consistente. O primeiro número foi o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mostrou um aumento de 70,8 mil empregos com carteira assinada em outubro. Essa foi a sétima alta consecutiva e no ano o acumulado já passa de 841 mil novos postos formais de trabalho. Tivemos também confiança na indústria, o indicador, o ICEI de novembro, que subiu 13,2 pontos e chegou a 62,5 pontos, quase 8 pontos acima da média histórica, que é de 55 pontos, também positivo. E o mercado de aço, que finalmente mostrou uma recuperação depois de vários meses ruins. O consumo subiu 1,5% em outubro em relação ao mesmo período do ano passado, e a Gerdau, que já tinha anunciado o aumento dos preços do aço em setembro, anunciou que a partir de janeiro vai ter um novo aumento de 8% a 12%, positivo para o setor e bastante positivo para a Gerdau. E tivemos divulgação do IPCA 15 de novembro, que subiu 0,14%. Essa foi a menor taxa desde novembro de 1998. É possível, pessoal, que a gente tenha uma aceleração pontual na virada do ano em função da alta do BOE. E nessa semana a gente tem índice de confiança do consumidor, que vai ser divulgado na segunda, o IGPM na quinta, a taxa de desemprego nacional na sexta-feira. Já no campo externo a gente segue aguardando definições em relação à assinatura da fase 1 do acordo comercial entre a China e os Estados Unidos. Vindo aqui para o pagamento de proventos e ações ficando ex-proventos, já 25 pagamento de UIS Gerdau, 26 metalúrgica Gerdau Tegma, 27 MRV, 29 Carrefour, Romy, São Carlos e Cogna Educação. E ficando ex-proventos no próximo dia 25, na segunda-feira, a tenda. Esse aqui é o gráfico do Ibovespa, que o nosso setor de análise traça para a gente. A gente continua naquele canal de alta que iniciou em 2016. O Ibovespa ainda trabalhando naquela faixa dos 105 até os 108 mil e 700, quase 109 mil pontos, numa clara tendência de alta, pessoal. Em relação ao mercado, o índice Ibovespa subiu 2%, fechou a semana 108 mil e 692 pontos. No ano, o índice acumula uma alta de 23,67%. Destaques de alta e de baixa, Leliblan, caiu 18,24%, ainda digerindo resultados ruins, como é o caso do BMG, com uma baixa de 16,5%, Gafisa 8,55%, Cielo 4,56% e Dux, antigo estácio, baixa de 3,95%, alta positivo 38%, Taurus 27,8%, Ultrapar 12,05%, WIS 11%, MRV 9,73%. Muita gente nos perguntando a respeito de positivo, não é um ativo que a gente acompanha tão de perto assim, principalmente para análise fundamentalista, eu lembro do ano passado que o pessoal da análise técnica mandou duas ou três operações de swing trade, é uma small cap, uma empresa que vale um pouco mais de 640 milhões de reais em bolsa, a empresa anunciou resultados com crescimento do lucro mesmo, com receitas mais baixas, ela perdeu market share em computador, mas ela ganha, ela vem ganhando market share com notebooks abaixo de 1.200 reais, onde ela tem uma participação de mercado hoje de quase 76%, e a empresa já tinha dado em julho o primeiro passo no mercado de IoT, que é a internet das coisas, com o caso inteligente, que foi lançado no dia 25 de julho, o produto já está disponível em 17 grandes varejistas, como o Vivo, Calunga, Via Varejo, Leroy Merlin, Colombo, InfoStore e Casa e Vídeo. Além disso, a empresa fez a aquisição da SEPT, marcando a entrada da Positivo no mercado de servidores, então a empresa vem fazendo uma mudança para virar um negócio de tecnologia, ela vem investindo também em startups e tem a possibilidade de aumento de capital, o que seria positivo, a gente seria positivo, dar positivo é boa, a gente vê várias empresas que estão fazendo novas ofertas, e tem uma possibilidade que foi ventilada pelo mercado também, de abrir o capital de uma dessas startups na Nasdaq nos Estados Unidos. E além disso, pessoal, o Positivo está concorrendo com a Smartmatic, que é a empresa venezuelana, para a licitação de urnas eletrônicas para as eleições do ano que vem. Pelo valor que a gente viu, seria em torno de R$ 250 milhões essa licitação. E no caso da Ultrapark, muita gente vem perguntando também, a empresa apresentou bons números no trimestre, lembrando que a parte de distribuição de combustíveis veio com margens boas, que era o calcanhar de aqueles dos últimos trimestres. Já entrando na parte de empresas, pessoal, a Marfrig elevou a participação na National Beef para 81,7%, pelo valor de R$ 860 milhões, o equivalente a R$ 3,5 bi, valores que vão ser pagos à vista. A coluna do Broadcast Agro informou que foram feitas compras sem precedentes, de 100 containers de peito de frango, realizadas pela China, que busca diferentes cortes no Brasil. Normalmente, os cortes que são comprados pela China é pé de galinha, coxa, asa, e eles também têm feito outras compras. E a Brasil Foods está entre essas empresas que têm feito essas vendas. A gente vem falando bastante a respeito do setor de proteína, que está num bom momento. O Pão de Açúcar, pessoal, depois de dois anos sem abrir lojas, deve inaugurar de 5 a 7 novos postos de venda da marca Pão de Açúcar no ano que vem, e também vai acelerar o projeto de reforma de pelo menos 17 lojas. O pessoal da análise não gosta muito do Pão de Açúcar, mas mostra o apetite do Pão de Açúcar e mostra uma perspectiva já melhor para o setor varejista como um todo. Nós tivemos também três empresas aqui finalizando o processo de oferta de ações, a JHSF, Brasil Power Properties e Login. A JHSF levantou R$ 513 milhões na oferta, as ações foram precificadas a R$ 4,75, fecharam na semana a R$ 5,68 e esses valores aqui vão ser utilizados para projetos de expansão no segmento de incorporação, renda recorrente e também no esforço de estrutura de capital da empresa. E quando a gente olha essas três ofertas aqui, a procura foi bastante grande. Já no caso da Brasil Properties, a oferta foi precificada a R$ 12,50 e a empresa levantou R$ 1 bilhão. As ações fecharam na última sexta-feira a R$ 13,12. O dinheiro vai ser usado para aquisição de novos empreendimentos, pagamento de empréstimo e também investimento nas propriedades atuais da Brasil Properties. E para finalizar, nós tivemos a Login também. A empresa fixou o preço por ação a R$ 14,50, conseguiu levantar mais de R$ 551 milhões e as ações fecharam a semana a R$ 19,48. Até se a gente olhar aqui o gráfico, pessoal, ela fez um movimento meio que bizarro, vamos dizer assim, na sexta-feira. As ações chegaram a cair quase 15% e fecharam o dia com uma alta aqui de 7%. O pessoal da análise está até agora tentando entender porque as ações foram precificadas tão abaixo. A gente acha que nesses casos a empresa deveria colocar uma faixa indicativa de preço ou alguma coisa assim. De qualquer forma, as ações acabaram subindo. Foi bom para a empresa, mas às vezes parece que as empresas estão querendo fazer oferta a qualquer custo. E de qualquer forma, pessoal, como eu comentei, o apetite está bem grande para essas ofertas de ações. Já vindo aqui para a Klabin, pessoal, nós tivemos o Klabin Day. O principal destaque foi o anúncio de projetos de R$ 4,7 bi para 2020, uma alta de quase 81%. E desses R$ 4,7 bi, R$ 3,8 bi vão ser destinados para a Puma 2. Além disso, pessoal, muita gente perguntando em relação à questão do mercado de celulose. A Klabin espera uma estabilidade dos preços, mas recuperação dos preços da celulose só no segundo semestre de 2020. O pessoal da análise aqui prefere Klabin do que Suzano. Tivemos também mudanças na Ambev, pessoal, depois da divulgação de resultados fracos. O presidente executivo da empresa, o Bernardo Paiva, decidiu deixar a maior cervejaria da América Latina. No seu lugar vai entrar o Jean Gereissat Neto, que é o atual diretor de vendas e marketing e vai acumular também a função de presidente executivo no ano que vem. Lembrando que os resultados vieram fracos, principalmente impulsionados pelo custo do alumínio, que impactou forte no resultado da Ambev. O resultado não veio positivo. Também tivemos notícias da Petrobras. Depois de 50 dias sem reajustar o preço da gasolina, ela anunciou a elevação de 2,8% e também aumento de 4% no gás de cozinha. A empresa havia anunciado que teria possibilidade de greve a partir de segunda-feira. Os sindicatos anunciaram, desculpa. E a Justiça do Trabalho foi a última notícia que eu vi que impediu a greve dos petroleiros na segunda-feira. Então ficou meio no ar se vai ter greve ou não. Até o fechamento dessa edição aqui, por enquanto, não. Também o JBS, pessoal, segundo o Broadcast, o BNDES contratou o Bradesco, o BTG, o Itaú e o BS para coordenar a nova oferta de ações da JBS, que estão na carteira do BNDES. Lembrando que eles têm uma participação pesada nas ações da JBS de 21%. Então eles têm que realizar essa oferta pública de ações. Essa semana a gente vai fazer um vídeo falando a respeito da JBS e como ela pode ser uma oportunidade, porque provavelmente a gente vai ter uma pressão para baixo nos preços da JBS e posteriormente a gente pode ter uma oportunidade boa no papel. Tivemos também, pessoal, a Magazine Luiza anunciando mais uma parceria, dessa vez com a Marisa. E, por exemplo, a Magazine Luiza vai ser responsável em fomentar vendas das mais de 300 lojas da Marisa em produtos como smartphones e acessórios. A Randon, mais uma vez, já vinha divulgando fortes resultados operacionais. Informou que em outubro as vendas subiram 15% em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a 489 milhões. No ano, já a receita chegando a 4,3 bi, uma alta de quase 24% em relação ao mesmo período do ano passado. A Minerva, que inclusive eu fiz um vídeo falando dela a respeito na semana passada. Quem quiser dar uma olhadinha ali, mostra porque o nosso setor de análise entende que o ativo pode continuar performando bem no ano que vem. informou que teve habilitada a sua planta de abate localizada na Colômbia e que pertence à divisão da Atena Foods, que é toda a região da América do Sul fora o Brasil, para exportação para a Arábia Saudita, como eu já tinha comentado há pouco. Setor de proteína animal é bastante interessante. A M. Dias Branco anunciou o cancelamento do projeto de abertura do Unidade Fabril em Juízo de Fora. Eles viram que não tem necessidade em função da empresa já ter uma planta da Piraquê no Rio de Janeiro, que é próximo. Os resultados não vieram bons da M. Dias Branco no último trimestre. Além da questão da alta do trigo, veio fraco na receita. Até no Nordeste, que é o principal mercado da empresa. O pessoal gosta bastante da M. Dias, mas por hora, para longo prazo, nós não temos nenhuma recomendação. Talvez possa aparecer alguma coisa aí de médio prazo. E muita gente também estava preocupada com a Oi, em relação a essa questão deles terem que agrupar as ações, já que elas estavam sendo negociadas abaixo de R$1. A B3 já enviou um ofício para a empresa, dizendo que ela precisa ajustar essa questão da cotação até maio do ano que vem, ou até a data da primeira assembleia agendada. Como a primeira assembleia agendada está só para abril de 2020, dar um alívio bom aí para quem estava preocupado com essa questão desse possível grupamento. Tá certo, pessoal? Essas serão as informações aí. Bastante coisa para a gente acompanhar na próxima semana. Como sempre, eu vou deixar os produtos aqui da Capitalismo para quem quiser conhecer as nossas recomendações. Top Renda Fixa, que são recomendações de renda fixa e tesouro direto. Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invisto em Ações são recomendações de ações para longo prazo. O Carteiras Capitalismo, que é a junção do Invisto em Ações e Top Fundos e do Top Renda Fixa, para quem quer montar carteira de longo prazo. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de curto prazo. Day Trade, Swing Trade, Position Trade, Long Short e assim por diante. E também tem as recomendações do Invisto em Ações. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar também aqui a parte dos relatórios grátis. Pra quem quiser baixar algum relatório com abordagem mais fundamentalista. Pra baixar é só colocar nome, e-mail e telefone. Vai fazer parte aí do nosso mailing semanal. Vou deixar também a nossa lista do Ates, pra quem quiser receber informações do Ates. E também o nosso canal do Telegram. Tá certo, pessoal? Um abraço, uma ótima semana a todos. Até mais. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço.